Brincalhão, elegante e incrivelmente inteligente, essa é a melhor descrição do seu amigo felino. Há uma razão pela qual os gatos são o segundo animal de estimação mais populares não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Como dono de um gato, no entanto, você deve ter muito cuidado ao cuidar deles. Os gatos não são tão ingênuos, e você realmente precisa se esforçar se realmente quiser que seu gato confie completamente em você. Se você está se perguntando como fazer isso, nós responderemos. Aqui estão 10 maneiras cientificamente comprovadas de fazer seu gato confiar em você. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Número 10. Respeite seu espaço. Ninguém gosta de ter seu espaço pessoal invadido, mas seu gato pode odiar mais do que você imagina. Isso se aplica especialmente se for novo na casa. Como praticamente todo mundo, os gatos precisam de tempo para se adaptar a um novo ambiente, e se você os incomodar enquanto exploram a casa, provavelmente acabará na lista de coisas a serem odiadas. Mas uma coisa a lembrar, é que esta regra não se aplica apenas se o seu gato for um novo membro da família. Você tem que continuar respeitando seu espaço pessoal, não importa quanto tempo você o conhece. Os gatos não hesitarão em dizer, se precisam de sua atenção, para que você não precise assumir e pensar que está fazendo algo de bom saindo do seu caminho e invadindo o espaço deles. Deixe-os em paz, e eles saberão que podem confiar em você. Número 9. Seja previsível. Surpresas nem sempre são a melhor coisa para todos, e certamente não são apreciadas por sua bola de pelos felina. Os gatos odeiam surpresas, e se há uma coisa que garante deixá-los de mau humor, é aquele som surpreendente do nada. Portanto, tenha cuidado com seu gato, especialmente se for um gatinho tímido. Alguns dos gatos são bem tranquilos, e não se importam com o que acontece ao seu redor. Mas outros podem ser bastante sensíveis a ruídos altos, gritos ou pisadas no chão. Isso pode ser um pouco difícil de evitar, se você tiver crianças por perto. Mas nesse caso, veja como uma boa oportunidade para ensinar seus filhos sobre empatia, e como cuidar das necessidades de um animal. Número 8. Recompense o bom comportamento. Todos nós precisamos de reconhecimento de tempos em tempos, e seu gato não é diferente. Mais importante do que punir seu mau comportamento, é recompensar seu gato com um petisco quando ele fizer algo de bom. Pode ser qualquer coisa, guloseimas, uma voz suave, brincadeiras ou até mesmo acariciá-lo. O que quer que faça o gato feliz é bom o suficiente. O reforço positivo consistente ao longo do tempo, é uma excelente maneira de desenvolver gradualmente a confiança do seu gato em você. E antes que você perceba, você estará em condições de usar o reforço positivo, para fazer com que seu gato faça o que quiser. Não há melhor maneira de se relacionar com seu gatinho do que este. Número 7. Saiba onde acariciá-lo. Sim, os gatos são muito sensíveis ao toque, mas não saber como e onde acariciar seu gato pode ser um desastre. Geralmente, eles gostam de ser acariciados em alguns lugares mais do que em outros, e se você realmente quer construir a confiança do seu gato em você, é hora de aprender quais são esses lugares. De acordo com um estudo realizado em 2002, é mais provável que seu gato ronrone, pisque e bata-pata, se você o acariciar na área da testa e nas bochechas. Todos esses são indicadores de que o toque está sendo recebido de forma positiva. Por outro lado, porém, se o seu gato assobiar ou abanar o rabo em resposta a um toque, isso significa que você deve evitar fazê-lo novamente. É mais provável que isso aconteça se você tentar acariciar a área do rabo, o único lugar que certamente deixará um gato de mau humor. Número 6. Trabalhe na socialização desde cedo. Vimos vários estudos realizados em gatinhos, mostrando que apenas alguns minutos de interação humana positiva todos os dias podem ajudar muito quando se trata de amizade e confiança nos humanos. Se você está planejando ter um novo gato, a idade ideal para trabalhar nele seria entre duas e nove semanas de idade. É quando um gatinho está aprendendo sobre seus arredores e desenvolvendo sua cognição. Qualquer tipo de interação positiva nessa idade será bastante útil quando amadurecer. Esses gatos crescem com menos medo, não apenas de seu dono, mas também de todos os outros ao seu redor. Número 5. Deixe o gato fazer suas escolhas. O consentimento sempre vem em primeiro lugar, esteja você interagindo com outro ser humano ou lidando com seu gato de estimação. Isso significa que você precisa ser muito cauteloso com seu gato, especialmente se não tiver certeza de que ele vai gostar do que está fazendo. Quando for esse o caso, dê um passo para trás e observe a reação do seu gato. O que você pode fazer aqui é realizar um pequeno teste de consentimento. Pare a interação, dê algum espaço ao gato e veja o que ele faz em seguida. Se ele assobiar ou se afastar de você, faça uma nota mental para não repetir a mesma coisa novamente. Alternativamente, se ele ronronar ou se aconchegar em você, é seguro assumir que é uma bandeira verde e você pode continuar brincando com ele como quiser. Número 4. Certifique-se de que seu gato não seja ameaçado por sua presença física. Para que seu gato confie em você e realmente se aproxime de você de boa vontade, as primeiras impressões importam muito. Isso significa que você deve prestar atenção à sua presença física ao redor do seu gato. Se você aparecer menos ameaçador, é provável que seu gato demore menos tempo para se sentir confortável ao seu redor. Algumas maneiras de garantir que seu gato esteja aberto a interações são abaixando-se no nível do gato e estendendo suavemente a mão, prestando atenção nos sinais de aborrecimento e dando espaço ao gato e deixando o gato sentar ao seu lado sem perturbá-lo. Em pouco tempo, seu gato começará a esfregar sua mão, o que é uma boa indicação de que está começando a confiar em sua presença. Número 3. Seja consistente com seu gato Novamente, aqui está outra característica comum entre humanos e gatos. Nós dois amamos a estabilidade e saber que podemos depender de alguém. Se você quer que seu gato confie em você a longo prazo, certifique-se de alimentá-lo e brincar com ele regularmente, não apenas quando estiver com vontade. De acordo com muitos especialistas, a alimentação é uma das melhores oportunidades para se relacionar com seu gato. É uma maneira infalível de garantir que seu gato saiba que você é totalmente confiável em momentos de necessidade. Outra dica é alimentar seu gato com várias pequenas refeições por dia. Com o tempo, seu gato começará a associá-lo à comida, o que é surpreendentemente uma coisa muito boa no mundo dos gatos. Número 2. Mantenha-se limpo e fresco. Os gatos são de fato criaturas muito exigentes. Eles prestam mais atenção aos detalhes do que a maioria dos outros animais de estimação por aí. Uma coisa que eles são particularmente exigentes é a limpeza de seus arredores, e claro, seu dono também. Portanto, se você deseja manter seu gato feliz e confiante em você, certifique-se de ter um cuidado extra quando se trata de higiene. Isso se aplica especialmente ao banheiro. Um banheiro sujo é uma maneira garantida de fazer seu gato te odiar. Então isso é uma coisa que você nunca quer arriscar. Uma ideia útil é investir em uma caixa de areia autolimpante. Ou se você não puder fazer isso, certifique-se de recolher o lixo e limpar a casa diariamente. Uma caixa de areia limpa e sem odor é mais importante para o seu gato do que a maioria de nós imagina. E como um gato de interior depende quase inteiramente de humanos para fazer a limpeza, é uma ótima maneira de construir sua confiança em você. Número 1. Toneladas de brincadeiras Sim, os gatos podem ser mal-humorados, e você precisa aprender quando eles querem ficar sozinhos. Mas dito isso, isso não significa comprometer o tempo de brincadeira. Você ganhará muitos pontos de afeto se brincar com seu gato regularmente, de uma maneira que ele realmente goste. Este pode ser um método eficiente para construir confiança e lembrar ao seu gato porque ele te ama tanto. Mas tenha cuidado. Às vezes, o que você acha que é brincadeira pode não ser tão agradável para o seu gato. Portanto, não se esqueça de prestar atenção às suas reações e linguagem corporal e certifique-se de que o tempo de brincadeira seja mutuamente divertido. O que você acha de todas as maneiras de construir a confiança do seu gato sobre as quais falamos hoje? Você tem sugestões próprias? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!